E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, a gente vai... vou tentar mostrar pra vocês algumas formas, ou na verdade uma forma, de fazer uma migração de uma máquina virtual rodando em cima do Zen Server, ou do Shen Server, 7. alguma coisa, e migrar ela, fazer ela rodar em cima de um Proxmox, tá? Que é um outro serviço de virtualização, ambiente de virtualização. Pra quem não conhece o Proxmox, eu vou colocar na descrição desse vídeo um link que vai apontar pra um curso que a gente tá disponibilizando, com todos os detalhes, enfim, de como é que funciona o Proxmox, as possibilidades dele, tá? O motivo de eu estar fazendo esse vídeo, na verdade, é por causa desse post aqui do pessoal da Cytrix, eles lançaram, eles publicaram isso em dezembro de 2017, falando que o... Algumas pessoas falam Zen, outras falam Shen, eu tenho o costume de falar Shen, tá? Então nesse vídeo eu vou estar falando Shen. Porque o que que aconteceu? O Shen Server, ele perdeu algumas características, a partir da versão 7.3, príncipe, na versão Free Edition, né? Na versão gratuita, relacionados, por exemplo, à clusterização e outras questões. Então muita gente tá tentando, tá buscando uma alternativa, pra utilizar, pra continuar utilizando, utilizando virtualização de forma gratuita, né? Sem precisar apagar, né? Uma ferramenta de virtualização e ir utilizando coisas avançadas, enfim, como o cluster e outras funções mais avançadas. Uma dessas alternativas é o Proxmox, que é uma ferramenta de virtualização que utiliza o cluster e trabalha também com containers e tudo de maneira gratuita e é uma ferramenta open source, tá? Eles têm algumas opções ali de tu fazer uma assinatura pra ter suporte e pra ter uma atualização a nível de pacotes. Mas não existe nenhum tipo de limitação de funcionalidade. Ao contrário, pelo que eu percebi no que começou a acontecer com o Zen ou com o Shen Server, né? Então, essa é a ideia do nosso curso de hoje. Desculpa, do nosso vídeo de hoje, né? Fazer essa migração aí de uma máquina virtual que tá rodando em cima do Shen pra colocar ela pra rodar em cima do Proxmox. Vamos lá, então. Aqui eu tenho o meu Shen Center aberto, né? Numa máquina Windows 7 tradicional. Eu tenho o meu servidor, que é o Shen Server 1. E ele tem duas máquinas virtuais. A Windows 7 e uma Ubuntu 14, tá? No primeiro momento a gente vai fazer a migração desse Windows 7. A gente não vai migrar essa máquina virtual pra dentro do Proxmox. Na verdade, o que a gente vai migrar vai ser o disco virtual dessa máquina. Esse disco virtual, ele tá dentro de um storage local do Shen. E ele é uma unidade lógica do tipo LVM, tá? Então, a gente vai ter que exportar essa unidade lógica aqui pra um arquivo. E desse arquivo a gente vai copiar pra dentro do Proxmox. E vai fazer uma nova conversão. E vai fazer a importação dele pra dentro de uma máquina virtual. Essa é a nossa ideia, tá? Então, tá aqui ela. A primeira grande questão. Ela tem que estar parada pra gente fazer esse procedimento. Não ter snapshots, né? A gente tem que remover os snapshots anteriores e tal. Deixar ela sem trabalhar com snapshots. E se essa máquina virtual Ela tiver algum tipo daqueles softwares Wests Que às vezes a gente instala Pra ter um acesso melhor à máquina, sabe? Da própria Citex mesmo Pra ter um driver específico de vídeo e tal Ela não vai funcionar nessa migração. Tem que remover esses softwarezinhos Wests aí Que às vezes a gente instala nas máquinas Pra ter uma interação melhor a nível de virtualização. Tem que deixar o teu sistema operacional o mais padrão possível Porque ele vai trocar de um tipo de Hipervisor Pra um outro modelo de Hipervisor, tá? Então, analisada essas primeiras questões Muito importantes E com a máquina parada O que a gente vai fazer? A gente vai conectar via SSH Diretamente no servidor Shein, tá? Vou minimizar minha conexão aqui E vou abrir minha conexão Que eu vou fazer um SSH, tá? Aqui eu tô usando Ubuntu Então, eu posso fazer a conexão SSH direto Usando o comando aqui, né? Se você tá utilizando o Windows Você vai precisar, por exemplo, de uma outra ferramenta Pra fazer isso Tipo o PUT Ou alguma outra coisa Então, eu vou conectar no root Do meu servidor Shein Acho que esse é o IPDN Tá aqui, tá? Fiz um documento aqui, ó Pra... Pra... Pra ter uma colinha De como é que a gente vai... Vai proceder aqui Então, alguns passos rápidos Do que precisa fazer, tá? Primeiro, então, a gente para a VM no Shein Desinstala esses quests Essas ferramentas tools aí Que as vezes a gente tem no Windows E remover snapshots Depois, a gente vai identificar Qual é o caminho da minha partição Ou da minha unidade lógica do tipo LVM Que vai ser o que a gente vai usar Pra fazer a exportação Pra um arquivo Do HD virtual da minha Windows 7, né? Lembrando, a gente vai exportar o HD virtual Pra dentro do próximo Office É isso que a gente vai fazer Então, a gente tem que identificar E saber Que HD que é Qual o nome dessa unidade lógica aí Dentro do Shein Que está sendo utilizado, tá? Pra nossa unha Então, é XZ XZ é o comando do padrão do Shein Pra gente visualizar Enfim Gerenciar nossas máquinas virtuais, né? E a gente dá o VDI List Ele vai mostrar Todos os Os VDIs, né? Do meu Shein Então, eu tenho aqui Um que é referente ao meu Ubuntu 04 E eu tenho um ID dele, né? O ID dele está aqui, na verdade E olhando mais pra baixo Eu tenho aqui meu Windows 7 E aqui está meu ID dele, tá? Agora, eu vou dar o comando LVDisplay O LVDisplay vai mostrar Todos os meus volumes lógicos LVM Que eu tenho no meu Shein E aí eu tenho que comparar O número do meu UID Com o número do UID De cada um Das minhas unidades lógicas Que eu tenho, tá? Então, ele vai bater Com esse meu Esse meu VGName aqui, ó Esse cara aqui É o mesmo Cara aqui, ó Ou seja Esse meu Essa minha unidade lógica Que eu estou selecionando aqui, ó Ela pertence ao meu Windows 7 Eu sei disso porque O meu O 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 Ele bate No volume GrupName, não, tá? Desculpa O meu LVName Que é o nome do VHD Do meu disco virtual, ó Ele bate Ó, vamos pegar o final dele V5 e V4, tá? Ele bate, ó Com o UID Com o UID Do meu Windows 7, ó V5 e V4 Então eu pego Esse UID aqui, ó E eu vejo Qual das minhas unidades lógicas LVN No campo LVName Ele bate, ó Ele bateu Esse aqui, então Esse aqui, ó É a minha unidade lógica LVN Responsável pelo meu Windows, tá? Importante Lá na configuração do meu Do meu Do meu Do meu Windows Vamos abrir ele aqui de novo Ó, se eu for dar uma olhada em storage Eu estou com 24GB Então é um HD de 24GB Isso é bem importante, tá? E aqui a gente bate mais ou menos o valor, ó 24GB, tá? Então qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente pegar essa Essa unidade lógica LVN E criar um arquivo Com um HD virtual Tirar da unidade lógica Não tirar porque a gente não vai mover, né? A gente vai copiar Mas copiar da unidade lógica Pra dentro de um arquivo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Através do comando DD A gente vai dar um DD espaço Da onde que a gente está copiando If igual E aqui eu boto o caminho Então onde está a minha unidade lógica LVN Off igual E aí onde é que eu quero salvar Esse arquivo Por exemplo, barra TMP E o nome que eu quero dar para esse arquivo Para esse arquivo Por exemplo, HD Windows 7.vhd VHD porque é o tipo Da estrutura do arquivo Que está sendo criado aqui, tá? Então é um HD virtual Eu dando o Enter aqui Ele vai criar, então, um arquivo De 24GB Dentro da partição TMP Tá? Porém, no meu caso Eu não tenho 24GB Livre na partição TMP Então eu vou ter que Criar esse arquivo Já compactando ele Como é que eu vou fazer isso, tá? Então eu dou um pipe aqui D-V C E aí O nome do Do arquivo Que eu quero Que eu quero criar Com um maior arquivo Aqui Ele vai criar um arquivo E aí eu já vou colocar Um .gv aqui Então se no teu caso Por exemplo Que tem espaço disponível Não tem nenhum problema, tá? Tu vai Simplesmente fazer aquele If Off E vai largar Em determinado local Depois que quiser compactar Antes de transferir Alguma coisa assim Aqui eu já estou pegando Aqui eu já estou pegando O arquivo O conteúdo Da minha unidade lógica LVM E já estou largando Compactado Dentro do meu TMP Ah, uma questão Bem importante também Que é a seguinte Vou dar um ctrl c aqui Muitas vezes Isso vai dar um erro Para ti Tá? Porque Por padrão O chain Ele pega E ele Por segurança Ele bloqueia A unidade lógica Tá? Da tua máquina virtual Então tu não vai conseguir Acessar ela Para fazer esse comando Aqui funcionou Porque eu já tinha Feito um outro comando Antes Que é o comando De tu ativar A leitura Da tua partição LVM Qual é o comando Que faz isso? Então isso obrigatoriamente Vai ter que ser feito Não LVChange Então antes de tu copiar Aqui Se tu mandar ele copiar Ele vai dar um erro Não encontrei esse arquivo aqui Né? Esse caminho Mas na verdade O caminho existe E tu pegou aqui de cima Qual é o que é o problema? O problema é que tem que ativar ele Essa unidade lógica Para leitura Para isso tu vai ter que usar O comando LVChange Menos AY E aí o caminho dela Tá? O caminho dela Esse aqui Feito Aí ele Ativou O Ele ativou A A A Possibilidade de leitura Dessa unidade lógica Dessa máquina virtual Isso por padrão Vem desativado Se a gente não consegue ler isso Para Como Uma opção De Segurança Mesmo Do Do Xen Tá? Que o Xen Que o Xen Fala Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou Eu vou fazer o comando Dd Como a gente estava fazendo antes Criando o arquivo Tmphd O Ubuntu O Ubuntu Ele tem 8 GB E olha o status Da minha unidade lógica Tá como Não disponível Já o status da minha unidade lógica Do Windows 7 Tá como disponível Por que isso? Porque na minha unidade lógica Do Windows 7 Eu dei aquele comando LVChange Então ele deixa ela disponível Já na minha unidade lógica Que tem o Ubuntu Eu não dei esse comando E por isso Ela ficou como não disponível Eu não conseguiria nem Fazer a leitura dele Que é O dispositivo de proteção Que o Que é O ShenServe Que a gente utiliza Para outros Outros processos Não lerem Ou não modificarem As unidades lógicas Pertescentes Às máquinas virtuais dele Tá Aproveitar Esse momento também Só para dar uma fixada Então por exemplo Tá Para a gente saber Qual é a nossa unidade lógica Que a gente por exemplo Trata Tem o Ubuntu Que é a outra máquina virtual Então a gente pega aqui O ID dela Né O final dele é 3.7 E7 Vamos copiar aqui Se a gente olhar aqui No resultado Do nosso comando LVDisplay A gente vai ver aqui O LVName Esse LVName Aqui Ele bate Com Pelo menos A parte do Número aqui Né Ele bate Exatamente Com o mesmo O ID Da nossa máquina virtual Que é o resultado Do comando XZ VDI List Tá Então esse aqui É a unidade lógica Do nosso Ubuntu Né Tem 8 giga E o LVName Dela Bate Com o ID Do comando XZ E ela tá acumulando disponível Porque a gente não deu aquele comando LVChange Menos Y A gente só deu esse comando Na nossa unidade lógica Do Windows 7 Enquanto ele tá copiando aqui Também Vou aproveitar pra mostrar pra vocês um pouquinho do Proxmox Tá Aqui a gente tem então a tela principal do Proxmox Ao contrário do Do GeneServer Não precisa de uma aplicação instalada no Windows ou em algum lugar pra te acessar ele Tá Tu acessa ele direto via browser né Tu coloca o IP do servidor E coloca a porta padrão que utiliza pra acesso a 8006 protocolo HTTPS Com isso tu consegue o acesso a ele Aqui a gente só tem um nó Que é chamado PVE A gente pode ter outros nós né Tem outros hosts de virtualização em cluster por exemplo Aqui eu tenho as minhas máquinas virtuais Aqui eu tenho um template Enfim né O Proxmox ele é um mundo né Assim como o GeneServer ele tem vários recursos e tal Então o que a gente vai fazer aqui focado nesse vídeo que eu tô me propondo a fazer Que é de migração A gente enquanto ele tá fazendo essa lá no nosso SSH Ele tá fazendo a criação desse disco virtual Windows 7 Lá dentro do nosso GeneServer Aqui no nosso Proxmox a gente já vai criar uma máquina virtual Com as mesmas características do nosso Windows que a gente vai migrar pra cá Tá Então pra criar aqui na versão 5.2 que eu tô utilizando Seleciona o nó Que tu quer que essa máquina seja criada né E clica em criar VM Aí o ID da VM que a gente quer criar Vou botar aqui 5.5.5 só pra Colocar aqui VM Windows Emigrada como o nome dela Pull de recursos que eu não vou utilizar nada Não vai ter Não vai ter CD Essa máquina E ela é do tipo Windows E do Windows no modelo 7 Disco rígido aqui é bem importante Pra Windows E nesse formato de migração que a gente tá usando O tipo de dispositivo Ele tem várias tá Várias opções IDE, SATA, Virtio e SCUD Mas o IDE é o que não vai dar problema pra ti tá O SATA, o Windows não vai botar Aqui é o tipo de Onde é que a gente vai armazenar ela né Eu vou armazenar ela num storage local da máquina Do tipo LVM também Então a gente vai Depois, uma vez copiado esse arquivo Pro Proxmox A gente vai Fazer essa cópia desse arquivo Pra dentro da nossa LVM Da nossa unidade lógica E aqui bem importante O tamanho O mesmo tamanho que a gente tinha Do nosso Windows lá no Shen 24 GB Do um próximo Quantidade de core de processador E tal Aqui a quantidade de memória Vou colocar aqui 124 Aqui a rede que a gente vai utilizar Tipo de placa de rede Que vai tá na máquina Vou deixar Intel E1000 Que ele não precisa de driver Pra reconhecer Concluir Então ele tá criando aqui Uma máquina virtual Com código 555 Que é a nossa máquina virtual Windows Que vai ser migrada E daí tu vai dizer assim Tá, mas como assim? Tô criando tudo E como é que a gente Eu vou migrar Vou migrar o que Se já tá criada a máquina aqui Na verdade a gente tá criando Uma casca da máquina As configurações dela Mas o que importa pra nós É o nosso disco São os dados do nosso disco rígido Que é o que a gente vai Jogar pra dentro Dessa nossa criação aqui Tá Vamos ver como é que tá A nossa cópia ali Ainda tá fazendo Vou dar mais uma pausa Então esperar ele finalizar Feito Finalizou ali A criação do arquivo O nosso diretório TMP Vamos dar uma olhada Lá dentro do TMP Como é que Como é que tá Aí ele tinha um 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 outro arquivo anterior Que eu tinha copiado pra teste Então já vou remover Esse cara aqui Só pra gente não Não se confundir Deixa eu ir lá pra dentro Do diretório TMP Lembrando que eu tô dentro Do meu Xen server E tá aqui o meu arquivo Ele tem Ele tinha 24 GB Mas compactado Ele ficou com 3.2 GB Agora o que a gente vai fazer A gente vai mandar Esse aqui é um HD virtual Do meu Windows 7 Compactado Tá Agora eu vou jogar ele Lá pra dentro Do meu servidor Da Proxmox Como é que eu posso fazer isso A cópia Então o que ele tá fazendo Nesse momento Ele tá copiando Primeiro a gente Extraiu o conteúdo Da unidade lógica Do HD virtual Do Windows 7 E criou um arquivo Com esse HD Com o conteúdo desse HD Um arquivo compactado E a gente largou ele No TMP Da nossa máquina Do nosso servidor Xen Com o nome HD Windows 7.vhd.gz Isso tudo dentro do Xen Feito isso A gente tá copiando Esse disco Esse HD Em formato VHD Lá pra dentro Do nosso Proxmox É o que a gente tá fazendo Nesse momento E largando lá Dentro do TMP Do Proxmox Aqui É a minha conexão SSH Agora no meu servidor Do Proxmox Dentro do diretório TMP dele Aqui eu também tenho Um cara que eu fiz Um teste antes E aí eu tenho Um cara Que eu copiei agora Então eu vou remover Esse cara aqui Pra evitar Qualquer confusão O que fica melhor Ele tá fazendo A cópia desse arquivo Aqui tá Aqui pra dentro Do meu Proxmox Tá em 73% Terminar de copiar A gente já vai ficar Com ele disponível Pra gente utilizar E aí qual é a ideia A ideia é a seguinte Agora Esse arquivo tá compactado Então a gente vai ter Que descompactar ele Depois de descompactar ele A gente tem que converter Ele pro formato RAW Depois de converter ele Com o formato RAW A gente vai popular A nossa unidade lógica Do nosso Proxmox Da nossa máquina virtual Que a gente criou nele agora Que é a Que é de código 555 Com o conteúdo do disco Do HD Que a gente tinha lá No nosso Xen server No nossa máquina virtual Windows 7 Tá Deixa eu ver se ele já Terminou de copiar Beleza Terminou de copiar Agora deixa eu ver Se eu tenho 25GB livre No meu TMP Não tenho 25GB livre No meu TMP Mas eu tenho Uma unidade aqui Que tem Bastante giga livre Que é a minha MNT Barra Storage Local Então Eu vou copiar Esse cara Pra ler Na minha Storage Local Então tem que estar Sempre olhando Onde é que tem Espaço disponível Se não te dá problema E aí eu vou entrar Dentro da minha Storage local E aí eu vou Descompactar esse cara Lembrando que Essa minha cópia Esse meu MV que eu estou dando Aqui Lembrando que Eu estou agora Dentro do meu Próximo Ocserver Eu estou dando Dentro dos meus Diretórios ali É porque eu não tinha Espaço no meu Barra Meu TMP Tá no meu Barra Então Eu tinha só 16GB Mas na minha Partição MNT Storage Local Eu tenho 382GB livre Então Eu estou fazendo Essa Essa cópia Pra dentro Dele E aí E aí eu vou Descompactar Ele ali dentro Que ali dentro Ele tem Bastante Ele tem Bastante Espaço Tá Pra aproveitar Que ele está Fazendo a cópia Entre partições Ali nos meus Discos E explicar Uma coisa Aqui a gente Fez dois Deu dois Comandos Aqui no XenServer Primeiro a gente Deu o DD Pra criar o arquivo E depois a gente Compactou o arquivo Na verdade a gente Deu o DD Compactando o arquivo Criando o arquivo Compactado E depois a gente Mandou o arquivo Por SCP Tu pode dar um Comando aqui Pra ele Pegar o arquivo Da unidade Lógica Compactar ele E ao mesmo tempo Em vez de criar Um arquivo Pra depois mandar Por SCP E já mandar Por SSH Esse arquivo Pro nosso Diretório Do Proxmox Então a gente Vai fazer isso Na próxima máquina Que a gente for fazer A migração Que é o Ubuntu Vamos fazer esse comando Então em vez De fazer em duas etapas Que é pegar o conteúdo Compactar Criar o arquivo E depois mandar Ele vai fazer tudo isso Numa linha só E já mandando Pra dentro do nosso Servidor Proxmox Isso aí facilita Se tem várias máquinas Por exemplo Pra migrar Não precisar Fazendo uma coisa Não precisar Ficar fazendo uma coisa Depois da outra Beleza Ele terminou aqui Agora eu vou entrar Dentro do Do mt Barra Storage Local E aí A gente vai ver A gente vai ver Que a gente já tem Aqui um Um disco O nosso arquivo Aqui dentro Compactado HD Windows 7 VHD Eu vou fazer A descompactação Dele Né Utilizando GZip Ponto barra Desculpe G1Zip Pra descompactar Ponto barra HD 07.0 HD Essa é uma opção E ele vai fazer A descompactação Dele Só que o G1Zip Ele usa Só um núcleo De processamento Ou outro Então as vezes Pode ser muito demorado Fazer descompactação Usando G1Zip Pode usar Uma outra ferramenta Para descompactar Essa ferramenta Ela é a PIGZ Tá E ela descompacta Dessa maneira Então pra te instalar Ela é só tu dar um APT Espaço Install Espaço PIGZ E aí ele vai fazer A instalação dela É como se fosse O G1Zip Só que Utilizando todos Os núcleos De processamento Tá E aí a descompactação Vai usar Todos os recursos Da máquina O problema De tu fazer isso Num servidor em uso Ou que tenha Outras máquinas virtuais Já rodando nele É que ele vai ficar Praticamente Inutilizável Porque ele vai usar Tudo que é possível Para fazer essa Descompactação Esse é o É o porém Dessa De tu utilizar Esse aplicativo Para fazer a descompactação Mas é interessante Tá Interessante Para Saber que ele existe Esperar ele descompactar Aqui Então só retomando O que a gente fez Vou abrir aqui Minha colinha Do arquivo de texto A gente parou A VM Desinstalou Quest E removeu Snapshot Da nossa máquina Virtual Windows 7 Dentro do Shen Server Depois a gente Identificou Qual era a partição LVM Que o nosso disco virtual Do Windows 7 Estava utilizando Através daquele O ID Depois a gente Ativou a partição LVM Utilizando O Comando A V A V LV Desculpe LV Change Menos A Y E o caminho Dele A gente ativou A partição Para leitura Depois a gente Criou Um arquivo Com o conteúdo Desse disco virtual Utilizando o comando DD E vinculado Ao comando GZIP Ele compactou Criando esse arquivo Esse arquivo Que é o disco Depois a gente Copiou esse arquivo Criado e compactado Para dentro Do nosso Proxmox Server Que vai ser o servidor O novo servidor De virtualização Que a gente Que a gente Quer Iniciar Ou ativar Essa máquina Virtual E aí no Proxmox O que a gente fez Primeiro a gente Está descompactando O arquivo Esse que a gente Mandou para lá Com o disco virtual Do nosso Windows 7 Da nossa máquina virtual E logo após Terminada essa parte Da descompactação A gente vai Converter ele Do formato VHD Para o formato HAL É isso que a gente Vai fazer em seguida E depois disso A gente vai Popular A nossa Unidade lógica Nossa unidade Lógica LVM Dentro do Proxmox Utilizada Pela Pela máquina virtual Que a gente criou Com o conteúdo Do nosso disco virtual Tá Ó Feito Está descompactado Então vou dar um LS menos LSH Aqui E agora Eu tenho 25 GB 24 Montou alguma coisa Tá aqui ele Ó Nosso disco virtual VHD Feito isso Agora a gente vai Converter ele Para o formato HAL Como é que a gente Faz isso Através do QEMU Do comando QEMU Traço IMG Converte Então QEMU Traço IMG Espaço Converte Espaço A origem O HD de origem E o Destino HAL Que é o tipo De saída E aí O nome Do arquivo De destino Que é Por exemplo HD Windows 7 Ponto HAL Esses Tipos De formatos De disco E tal Pode ser Pesquisado Mais a fundo E tal Para identificar Mas ele tem Algumas diferenças De um para o outro Bem Com esse Arquivo aqui HAL Criado Convertido Para o formato HAL Já é possível A gente utilizar Esse HD No nosso Proxmox Então Só que A minha máquina Virtual Que eu criei Ela trabalha Em cima Do storage Que é do tipo LVM Aqui no Proxmox Eu tenho Dois stories Eu tenho Um storage Local Que armazena As ISOs De sistema Operacional E tudo E também Imagens De HD virtual Do tipo Arquivo Por exemplo HAL E um outro Storage local Do tipo LVM Nessa primeira Migração A gente está Fazendo Uma migração Para um Modelo LVM A Ubuntu Eu quero Mantém Arquivo E aí a gente Vai ver Como a gente Pode utilizar O arquivo Ao invés Da LVM Então uma vez O formato HAL Criado A gente vai Popular O nosso LVM A partir Do HAL A partir Desse HD virtual Aqui Que a gente Está Ele está Criando Em formato HAL Que a gente Vai fazer Em seguida Ok Finalizou Ali A conversão Então agora A gente Tem aqui Tem aqui Dois Dois Discos O disco Formato VHD E o formato HAL Só que como eu falei A minha máquina virtual Que eu criei aqui A 555 Ela está Dentro Do storage Do tipo LVM Então a gente Vai ter que Popular Essa nossa Unidade Lógica LVM Como que eu Sei que o meu Storage Que eu estou Utilizando É do tipo LVM Aí é uma Uma questão Do Proxmox Mas só Para mostrar Para vocês Seleciono A máquina Seleciono O hardware Seleciono O meu disco Do tipo IDE Que a gente Criou Storage Local LVM Team É o nome Do meu Storage Local LVM Team Esse aqui É o meu Storage Se eu Venho Aqui Em Data Center E venho Aqui Em Storage Eu tenho Meus Tipos De Storage E O meu Storage Local LVM Team É do Tipo LVM Team Ou seja É do Tipo LVM Já O meu Storage Local Ele está Montado Dentro De MNT Storage Local O padrão Do Proxmox É Um Storage Do tipo LVM Para Te guardar As máquinas virtuais HD As máquinas virtuais E um Storage Do tipo Local Para Te guardar As imagens ISO Ela fica Por padrão Dentro de Barra Var Barra Lib Barra VZ Esse Seu Local Físico Dentro Do Servidor De Proxmox Onde Ele Guarda As imagens Mas Voltando A nossa Vaca Fria Aqui A gente Tem A nossa Máquina Virtual Que a gente Criou Aqui Que tem Um Disco Ali Mas Ele Não Tem Os dados Que a gente Precisa Que a gente Quer migrar Estão Dentro Desse Arquivo . Raul Dentro Do nosso Proxmox E agora É a parte Que a gente Vai Pegar Esse Arquivo Raul E vai Jogar Para dentro Do nosso LVM Nossa unidade Lógica Como é que Eu faço Isso Vou dar Um LV Display Aqui no Servidor Proxmox E aqui Mais fácil Do que Lá no Shen Onde a gente Tinha que Vincular O ID E tal Aqui O nome Da nossa Unidade Lógica É O código Da nossa Máquina Virtual Então Olha só A máquina Virtual Que a gente Criou A gente Deu O ID Dela De 555 Se eu Procurar Aqui no Resultado Do meu Comando LV Display Que ele Vai Mostrar Todas As minhas Unidades Lógicas Do meu Servidor No nome Da minha Unidade Lógica Está Aqui VM 555 Disco 1 Que se Refere A minha Máquina Virtual De código 555 Que é A minha Windows Que a gente Criou Para fazer Essa Migração De 24 Gig Próxima parte Próximo 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 passo É o que? É a gente Selecionar Esse caminho Aqui E dá um DD Do Nosso HD Local Deixa eu Dar um LS Aqui DD If Igual Nosso HD Local Aqui Ponto Hal Que é O nosso HD Do Windows 7 Convertido Para A nossa Unidade Lógica Ele Vm E agora Ele está Populando A nossa Unidade Lógica 555 Disco 1 Que tem A ver Com a Máquina Virtual Que a gente Criou E que a gente Definiu Tipo Como Windows Aqui Ele está Populando Com os Dados Da nossa Máquina Do nosso Windows Que a gente Tinha lá No Shen Que a gente Está Fazendo Essa Migração Terminado Isso É só Iniciar A máquina E tudo Vai Funcionar A mil Maravilhas Lembrando Todos os Detalhes Que a gente Viu Até agora Principalmente Remover O Snapshot Remover Algum Algum Software Que tu Tenha Nível De Cliente Instalado Na Quando Criar A máquina Virtual No Proxmox Criar Ela Com HD Do Tipo IDE Esperar Ele Fazer Essa Popular E Em Seguida A gente Inicia A máquina Para Ver Ok Então Finalizado Aqui A Criação Ou Na Verdade Ele Populou O Nosso Utilizando O Disco Virtual O Disco Do Windows Da Máquina Virtual Que a gente Tinha Convertido Para Hal E Ele Populou A Nossa Unidade Lógica LVM Com Aqueles Dados Que a gente Precisava Que A gente Queria Migrar Então Essa Máquina Virtual Que a gente Criou Dentro Do Proxmox Agora Ela Conta Com Os Dados Da Máquina Virtual Que a gente Tinha Dentro Do Xen Ou A gente Migrou O Disco Agora É Hora Da Verdade Agora É Hora De Pegar Ela Iniciar Essa Máquina Virtual E Verificar Aqui Na Console Se Ela Vai Subir Como Tem Que Subir Sem Problema Nenhum A Interface Do Proxmox Assim Ele É Bem Intuitiva E Funciona Bem Assim E Funciona É Parece Bem Próximo Da Interface Do Quem Está Acostumado A Usar O Xen Server Claro Que Existem Diferenças Por Exemplo Até Nível Estrutural O Proxmox Ele Utiliza O KVM Como Virtualizador De Fundo Mecanismo De Virtualização Que O KVM O Xen Server Da Outras Diferenças Mas Para Um Usuário Mais A Nível De Interface Não Observa Grandes Mudanças Mas Sempre É Bom Quando Utiliza Um Produto Na Tua Empresa Enfim É Tu Conhecer O Máximo Sobre Ele Indico Novamente Um Curso Que A Gente Está Colocando Na Descrição Do Vídeo De Proxmox Se Quiser Se Aprofundar Um Pouco Mais Tem Um Conhecimento Mais Abrangente Sobre Essa Ferramenta Bem O Windows Está Aí Então Foi Migrado E Esse É Windows Que Tinha Lá No Nosso Zen Agora Está Aqui No Nosso Proxmox Rodando Com Os Mesmos Dados Então A Máquina Virtual Ela Foi Migrada Agora A 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 você vai receber esse disco, da mesma maneira que a gente fez com o Windows 7. Então, no nosso Xen, a gente tem um Ubuntu 14.4, o nome da máquina virtual, que tem um disco de 8 GB. A gente vai criar no Proxmox. Aqui, só para terminar a questão do Windows, o primeiro boot dele, ele faz a instalação de drivers e tal, mas ele identifica a rede certinha e tal, e pede para reiniciar, porque ele descobriu algumas coisas diferentes, mas, a princípio, tudo funcionando, tá? Vou desligar a máquina aqui, o Windows. Vou dar o shutdown nela aqui. E aí, a gente vai criar uma nova máquina virtual, que é a nossa Ubuntu migrada. Tá aqui, 5.5.6, o ID dela. VM, Ubuntu migrada é o nome dela. 5.5.6, ele disse que já tinha, a gente foi para o 5.5.7, então. Ela não vai ter cd, vai ser linux. Descorrigindo dela, a gente pode deixar ele como scuse, aí não tem problema, ou deixar como sata, ele vai, a princípio, bootar sem problema. O storage que a gente vai largar, não vai ser storage LVM, que nem o Windows 7, é, porque eu quero mostrar como a gente faz para trabalhar com um arquivo do tipo RAW, diferente do Windows 7, que a gente está trabalhando com LVM no ProxMoth. Então, esse storage local, ele vai permitir eu trabalhar com diretamente arquivo, tá? A gente viu aqui que, deixa eu abrir de novo, tem 8 GB de disco, lá no nosso Shen, a gente vai criar com 8 GB, e do tipo RAW. uma CPU, 512, VMBR, e a gente vai utilizar também placa de rede Intel. Concluir é que ele está criando a nossa máquina virtual com o ID 557, e está criando um disco, um arquivo de disco, dentro do nosso storage, chamado storage local, tá? Agora a gente volta lá para a nossa conexão com o Shen Server, para que a gente vai fazer a migração dos dados para o nosso ProxMox, tá? Lembra que a gente criou, primeiro populou um arquivo, depois compactou e mandou o arquivo lá para o nosso ProxMox, né? Agora a gente vai tentar fazer tudo isso num comando só. primeiro a gente tem que dar o comando xv list vd list, e depois a gente tem que dar o comando lv display, para saber qual é a lvm local que o nosso Ubuntu, qual o caminho da nossa lvm que o Ubuntu está ocupando, tá? A gente olha aqui, o Ubuntu, né? O id dele é esse aqui, e a gente procura nas unidades lógicas em lvname o mesmo id do Ubuntu, é esse aqui, ó. Então o caminho da nossa unidade lógica que o nosso disco rígido do Ubuntu está ocupando é essa daqui. Ok. Lembrando que ela está como não disponível. Então a gente tem que dar um lv change menos a y e o endereço da nossa unidade lógica lvm do nosso Ubuntu. Feito isso, agora a gente vai dar um dd if o caminho aí a gente vai compactar daí a gente vai mandar para o ssh root arroba o ip do meu próximo acessor e o local onde ele vai ficar. Esse arquivo que a gente está criando. Deixa eu só dar uma olhada no caminho dele aqui. nt storage local deixa eu copiar aqui para não ter erro. e o nome do hd vai ser hd-ubuntu 14.vhd acho que é essa linha, tá? Deixa eu ver se ele vai se ele não for eu dou uma revisada nela. É, não foi essa linha. Deixa eu só dar uma olhada nela aqui e já vejo. Tá, então na verdade está aqui o o comando estava bem errado na verdade para fazer tudo de uma vez só a gente pegar os dados então ddif o local onde a unidade lógica em que esse arquivo ele estava né os dados do nosso disco virtual do mundo estavam compacta e conecta por ssh no nosso servidor próximo ox e dá um dd off ou seja onde tu vai colocar .vhd onde tu vai largar esse arquivo lá dentro e aí o que ele faz aí? Ele faz então essa captura de informação da unidade lógica lvm compacta ela e manda o resultado disso por ssh para o nosso servidor próximo ox então ele faz o que a gente fez em várias linhas com essa linha aqui ele faz uma vez só esse arquivo vai ficar lá no nosso próximo ox ideal era até eu botar um ponto gz aqui para ele para a gente saber que esse é um arquivo compactado o que a gente vai fazer agora lá no próximo ox quando ele finalizar essa cópia lá no servidor próximo ox a gente vai descompactar esse arquivo transformar ele em .ral fazer aquela conversão para .ral e substituir o arquivo que ele já criou com o hd da máquina virtual quando a gente criou a nossa máquina virtual lá então quando a gente criou essa máquina virtual aqui 557 lá no próximo ox ele já criou uma máquina virtual lá dentro desculpe um arquivo com o disco virtual lá dentro do nosso storage local então por exemplo eu utilizei criando essa minha máquina virtual aqui eu utilizei o storage do tipo storage local no meu na minha configuração de storage local ele esse storage ele fica dentro do barra mnt barra storage local por padrão no próximo ox se tu não fez nenhuma alteração tu vai ter um storage local configurado dentro de barra var barra lib barra vz esse é o storage local padrão que permite apenas ISO dos discos mais detalhes se quiser se aprofundar nessa questão de storage faz o curso lá com a gente dá uma olhada mais a fundo que vai entender essa situação dentro do meu caso mnt storage local o proxmox ele cria aqui só pra informar é onde ele tá copiando o arquivo tá vendo tá com 539 mega por enquanto o nosso hd do mundo o proxmox ele cria uma estrutura de diretórios é dump onde ele guarda os backups imagens onde ele guarda as imagens das máquinas virtuais template que é onde ele guarda o 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 Os azulzinhos são diretórios, e aí a gente tem, cada diretório desse aqui é o ID de uma máquina virtual. A gente tem a 557 aqui, que é a nossa máquina virtual que a gente criou ali. Dentro desse diretório do meu storage, ele tem um arquivo de storage, o arquivo do disco virtual da máquina que a gente criou. E esse arquivo aqui, que é o HD virtual, vai ser substituído pelo nosso HD, que a gente vai fazer a conversão agora. Então o HD que a gente está empurrando do Xen para dentro do Proxmox. Então vou voltar onde a gente mandou ele copiar, lembrando que aqui eu estou no Xen server, no Xen server, eu mando ele copiar para dentro do meu servidor Proxmox, aonde? Dando o barra mnt, o barra storage local, com o nome HD Ubuntu 14.vhd. E aqui está ele. Lembrando que ele está compactado, porque no comando, eu botei o comando gzip aqui, então ele compactou esse cara. Então a gente vai ter que descompactar ele primeiro. O problema é que quando eu copiei ele, eu não copiei ele como .gz. Então eu vou só mover ele para .gz, renomear ele, né? E aí ele vai descompactar, sem problema nenhum. Nesse comando aqui que eu dei, na qual eu copiava o conteúdo para lá, para dentro do meu servidor do Proxmox, em vez de eu colocar o arquivo .vhd.gz, para dizer que ele está copiado, que ele está compactado, eu deixei ele só como .vhd. Por isso que eu tive que renomear ele aqui para .gz no Linux, não tem o comando para renomear, né? Tem o comando .mv, na verdade, o comando .mv, ele faz as vezes de renomear, né? E depois disso, então, a gente está descompactando ele. Então, depois de descompactar ele, a gente vai converter para o formato .haw, e uma vez convertido no formato .haw, igual o que a gente fez com o Windows 7, lembram? Ao invés, depois de convertido para o formato .haw, da gente pegar e popular uma unidade lógica, LVM, eu vou simplesmente mover ele para o local do .hd dele, da máquina virtual que a gente tinha criado lá dentro do Proxmox. Está descompactado, agora ele tem 8.1 GB, e agora a gente vai fazer a conversão para o formato .haw. Como é que a gente faz essa conversão? Aqui é o img, convert, .hd, ubuntu, .haw, .haw, e dizer como é que ele vai ficar, o nome dele. Depois da conversão, o nome dele vai ser hd ubuntu 14.haw, e ele está fazendo essa conversão agora. Vou dar uma pausa aqui, e feito. Terminou a conversão, vou dar um ls, lsh, e aí está aqui o nosso arquivo de 8 GB, em um formato em que o Proxmox entende, que é o formato .haw. Só para deixar bem claro, o que a gente faz? Quando a gente cria uma máquina virtual aqui, ele já cria, tanto a Windows quanto a Ubuntu, ele já cria um disco virtual nela dentro do Proxmox. No caso do Windows, eu estava utilizando um storage que era o LVM, por isso ele criou uma unidade lógica com um espaço no disco já ocupado para um hd virtual que a gente iria instalar aqui, um Windows ou o que fosse. Depois disso, a gente copiou o conteúdo daquele disco que a gente tinha no Shen para dentro desse disco criado anteriormente dentro do Proxmox. A mesma coisa aconteceu no Ubuntu. A gente criou a máquina virtual e a gente disse que ela fazia parte de um storage local. No Ubuntu, no Proxmox, no storage do tipo local, ele cria um arquivo. Esse arquivo foi criado. Onde é que ele foi criado? No nosso caso aqui, ele foi criado dentro do nosso .mnt, .storage local, .imagens, .id da máquina, que é a 557. Então, esse arquivo aqui é o arquivo do disco virtual, dessa máquina virtual que a gente criou no Proxmox. Só que ele não tem nada, ele está vazio. Se tu for botar a máquina ali, tu não vai conseguir botar, porque não tem sistema operacional instalado nela. Mas a gente tem um disco, que é o disco que a gente está migrando, que tem todas as informações do Ubuntu que a gente precisa e que estão vindo lá do nosso servidor Shen, que é o hdubuntu14.hau. Que a gente jogou ele para cá como vhd e depois converteu ele para hau. É isso que a gente fez. Agora, o que a gente tem que fazer para finalizar o processo de migração? Pegar esse arquivo rau e colocar ele no lugar desse arquivo aqui, que foi automaticamente criado pelo Proxmox quando a gente criou a máquina virtual. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai mover o arquivo que está dentro do .mnt, .storage local, .hd.ubuntu.hau, para cá, para dentro, com o nome do disco da nossa máquina virtual. Feito isso, agora, o disco da nossa máquina virtual aqui é, na verdade, o disco lá que a gente tinha no Shen, só que convertido para um formato em que o Proxmox entende, que é o formato hau. Agora a gente vai iniciar ele aqui e vamos ver se vai dar tudo certo ou se eu esqueci algum detalhe. Vamos iniciar, vamos ver aqui se ele vai iniciar no console. já carregou o .grube e já está carregando o nosso sistema operacional. Então, mais uma máquina virtual migrada com sucesso. Então, aqui é o Ubuntu Test, que é a nossa máquina virtual que eu tinha lá no nosso Shen Server. Então, na verdade, para finalizar o vídeo e entender o conceito e a definição mais importante, a gente não migra a máquina virtual, tá? Então, só vou ver aqui o Shen. A gente não vai migrar a máquina virtual, as configurações da máquina virtual. A gente só vai migrar o HD virtual dela, tá? Então, para migrar o HD virtual dela para o Proxmox, no Proxmox a gente tem que criar uma máquina virtual com as configurações parecidas com a máquina virtual que a gente tinha no Shen. Principalmente o tamanho de disco. Uma vez criado isso, aí a gente vem no Shen, faz a extração desses dados. Se for LVM, a gente faz da maneira como eu mostrei no vídeo. Copia esse disco virtual, esse HD virtual dessa máquina que a gente está migrando para dentro do servidor Proxmox. Converte para o formato que o Proxmox entende. Se você estiver trabalhando com um storage no Proxmox que trabalha com arquivos, como disco virtual, por exemplo, .haw, você vai fazer que nem a gente fez com o Ubuntu. Se você está trabalhando no Proxmox com storage do tipo LVM, aí você faz que nem a gente fez aqui no Windows 7, que depois de você botar o HD virtual dentro do servidor do Proxmox, você dá um DD e popula a unidade lógica do LVM criado quando você criou a máquina virtual no Proxmox. e resolvido isso, tá? Então só para fechar aqui, e aí para finalizar de verdade esse vídeo, os passos são mais ou menos esses aqui, tá? Igual eu estou fazendo uma documentação escrita e também vou botar na referência do vídeo para facilitar. Eu sei que num primeiro momento, dependendo do tipo de conhecimento que a pessoa que está vendo esse vídeo vai se deparar, muitas vezes parece que é alguma coisa muito complicada, mas não é, é uma lógica bem simples. É tu pegar um disco virtual do Shen e jogar ele para dentro do Proxmox e fazer a conversão para o Proxmox entender isso, tá? O que dificulta ou o que complica um pouquinho são as variações no meio do caminho, como os tipos de storage, por exemplo. Aqui a gente está trabalhando com a origem, um tipo de storage do tipo LVM no Shen, e o destino, dois tipos de storage. O tipo de storage de arquivos local ou um tipo de storage do tipo local também, mas do tipo LVM, tá? Essa mesma lógica também pode ser usada por um tipo de storage local do tipo ZFS no Proxmox. E aí tu fazer uma restauração para dentro de um pool ZFS, para dar um exemplo assim. Entendendo um conceito, tu consegue modificar, fazendo as modificações necessárias e aplicar para o teu ambiente. Espero ter ajudado de alguma maneira aí o pessoal que está migrando do Shen Server para o Proxmox. E um abração, até mais.